Um espaço pra você contar um pouco de, antes de entrar na parte de empresa, etc, quem é o Renan? E como é que o Renan acabou nessa mesa hoje, conversando com a gente aí? Perfeito. Bom, eu comecei minha carreira bem novinho, eu sempre fui um curioso, um contestador. Então, eu comecei minha carreira com 14 anos, é uma história até muito engraçada. Eu encontrei uma amizade, que é uma pessoa famosa hoje, e não foi nem por fã, assim. Eu queria, você vê a pessoa e fala assim, eu quero ser amigo dessa pessoa, admiro essa pessoa. E aí eu consegui esse contato dessa pessoa, e acabamos que a gente se aproximou, e aí comecei a minha vida profissional, ajudando ali nas atividades dessa pessoa. Depois eu fui, foi meu primeiro emprego com amigos, e fui pra universidade. E aí entrei no mundo cooperativo, em administração. Administração. E aí entrei no mundo cooperativo. Por opção ou era... Não, indeciso, completamente indeciso. É o geral, né? Geralmente é escolha geral, serve pra tudo. Então, eu pergunto porque eu sou o caso contrário disso. Eu quis fazer administração. Tanto que não tinha na Unicamp, eu fiz na Facamp, porque eu não tinha administração lá. Falei, não, é administração que eu quero fazer. Mas eu via assim, a maioria dos meus amigos eram, ah, não sei muito bem ainda, então vou pro DM. É o primeiro, o primeiro caso. É o primeiro, eu ia falar a mesma coisa. Mas você é o primeiro que... Eu queria mesmo. Na verdade, assim, antes de escolher a administração, eu não sabia se eu ia ser professor de matemática. Olha que coisa chata pra alguns, né? Ou então eu ia trabalhar em... Como é que chamava que se fazia aquele teste vocacional? Meu teste vocacional deu ciências atuariais. Nossa. Nossa, eu falei assim, meu Deus do céu. Ciências atuarias. Ah, mas se formam 40 pessoas por ano apenas. Eu falei assim, pô, mas deve ser chato pra cacete então, né? Exato, exato. Mas foi uma coisa. Eu sou humana, 100% humana. Mas, perdão, voltamos à sua carreira. Não, eu fiz administração e aí comecei a trabalhar num banco. Trabalhei quase quatro anos no banco. Quando eu me formei, estava pra ser promovido e eu olhei e falei, não, minha inquietude profissional, eu falei, preciso fazer um intercâmbio. E aí, pra isso, o que eu preciso fazer? Não tinha dinheiro, eu falei, não tem como bancar esse intercâmbio, o banco precisa me mandar embora. E o banco queria me promover. Como que você faz isso? Então, eu fui com jeitinho, conversei com meus gestores. Não, vai ser difícil. Consegui. Fui morar na Irlanda. Então, eu morei um ano na Irlanda, concluí o curso. Somos dois. Irlanda é a escola. Hoje, milhares de brasileiros, acho que é um país que recebe muitos brasileiros. Até pela facilidade de poder estudar e trabalhar. Meu irmão também morou lá em Dublin. Ele trabalhou num restaurante lá durante um tempo, na Soho House. Ficou um ano lá, também amou. Curtiu demais. É muito legal, é uma primeira experiência, então, isso agrega muito. E, quando eu voltei, eu recebi um convite pra trabalhar em uma seguradora com uma área de multinacionais. Então, abri o leque aí, trabalhava com benefícios, então, muito junto com RHs, que é hoje que eu desempenho, pra falar de benefícios, de maneira estratégica, de retenção de talentos, e atender outros mercados. Na época, a gente representava a Swiss Life, que é Suíça, e a Insure Europe, que é belga, e a gente reportava pros Estados Unidos. A gente cresceu essa área. Então, quando eu entrei nessa área de multinacionais na seguradora, éramos três pessoas. Depois, essa área foi crescendo, e a gente era responsável por todos os contratos com as matrizes da empresa em todos os países. Então, eu viajava bastante pras conferências, e foi uma experiência incrível, de muito aprendizado. E eu fiquei naquele tempo, bom, segunda experiência profissional de relevância, comecei a me aperfeiçoar. Recebi um convite de uma outra seguradora pra um outro produto, e aí que eu acho que é interessante falar de carreira também, porque, às vezes, a gente tá tão bem num produto que a gente gosta, e, às vezes, se você faz uma leção só pro financeiro, aprendi muito, mas aí fui pra um produto que eu já não me identificava. E aí nasceu uma outra inquietude, falei, bom, quero mudar de país de novo, quero buscar novos ares. Eu ia de férias até pelas conferências pra Portugal, fui pra Portugal, casei, falei, vamos pra Portugal. E, em Portugal, eu tive contato com tecnologia. Então, eu trabalhei em empresas como a Green Acres, que é francesa, eu abri o mercado português pra Green Acres, eles não tinham presença nenhuma, e a gente cresceu lá. Depois, eu fui convidado pela Casa Fari, que é uma startup do setor imobiliário muito forte, que tem crescido bastante na Europa. E trabalhei na Casa Fari até o comecinho ali da pandemia. Enfim, saí da Casa Fari e vim pro Brasil por uma decisão pessoal, um acontecimento pessoal. Vim pro Brasil durante a pandemia, fazia outros projetos, tinha Airbnb, então tava tranquilo. Vim pro Brasil de férias, falei, bom, tô com o Airbnb até fevereiro, eu vim pro Brasil, acho que em dezembro. Vou ficar de férias, vou tirar um sabático, vou pra Tailândia. Quando eu estava aqui no Brasil, pandemia. Cancelaram todas as reservas, imagina. Falei, bom, vou voltar pro mercado. E aí recebi esse convite incrível da Factorial, na verdade busquei, né? Eu falei, bom, dos países que eu quero morar, eu quero morar na Espanha, eu quero ir pra Barcelona ou pra Holanda. E aí foi o primeiro currículo que eu mandei, assim, a primeira candidatura que eu fiz pra essa vaga na Factorial. Fui chamado pra entrevista, passei no processo, e tem uma história muito legal. Porque quando eu li sobre a Factorial, me apaixonei pela empresa e pela solução. Só que eu estava preso no Brasil, apesar de morar em Portugal, eu estava aqui preso, porque Portugal fechou o aeroporto, não tinha voo pra Portugal. E você não conseguia entrar por outro país, porque, por exemplo, a Espanha só recebia residentes da Espanha ou cidadão espanhol. E aí eu, na hora de receber a carta oferta, e eu respondi o e-mail bem assim, olha, eu amei, eu li muito da empresa, eu sei que eu posso agregar. Se vocês permitirem que eu trabalhe remotamente até abrir o aeroporto, eu trabalho, vocês não precisam me pagar, eu quero ganhar comissão. Porque esse produto eu sei que eu consigo levar. E aí teve uma discussão interna, e eles falaram, não, vamos acreditar em você. E aí eu entrei pra trabalhar com o mercado português, e aí em pouco tempo a gente, comecei a entender que começavam a chegar várias demandas de outros mercados. Nessa época, faz o que, dois anos e oito meses, a Factorial, nós éramos todos, a empresa inteira, 60 pessoas. Nossa. Então eu comecei a entender que chegavam uma demanda pra nossa solução de países como Inglaterra, Itália, Alemanha, Holanda, e eu falei, deixa eu trabalhar esses leads aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer. E começou a funcionar. Com isso a empresa foi se estruturando, criando equipes pra esses mercados, eu fui auxiliando as pessoas que a gente tava contratando, e em dois anos, a gente, hoje é quase mil colaboradores. E aí o que aconteceu, quando a gente atendia já a Brasil desde lá. Nossa, é um crescimento muito forte, né? E continua. Então é uma solução muito legal mesmo. E quando foi no outubro, veio o convite, olha, vamos abrir uma operação no Brasil, a gente recebeu um aporte expressivo, vamos abrir uma operação em Brasil, e a gente gostaria que você fosse ao Brasil como diretor da operação. E eu estava morando em Barcelona, feliz e contente, falei... Não! E agora, né? Como tomar essa decisão? Eu tava aqui comentando com a Cami, eu ia trabalhar de bicicleta, né? Você saia assim no apartamento, pegava bicicleta, dez minutinhos, o escritório. Mas eu entendi que era uma oportunidade e é uma paixão. Acho que quando você encontra uma atividade que é uma paixão, é mais fácil. E eu já tava liderando equipes de Brasil, equipes de Portugal desde lá, e falei, bom, é um desafio. Vou, topei. Cheguei aqui no dia 15, dia 17, eu já tava no escritório, tinha fechado toda a operação por lá, contratado remotamente os colaboradores daqui por lá, fechado toda a logística, já comecei a trabalhar. A gente começou aqui no Brasil em janeiro deste ano com quatro, cinco pessoas, e hoje nós já estamos em 85. Uau! E o ano que vem a gente tá com aí, provavelmente a gente duplique de tamanho.